Todos me criticam por ainda não ter lançado nada Mas se ainda não lancei nada Foi porque professionista me tornei E caguei Muitos não entendem a história da vida que vivi Caí muitas vezes antes de chegar aqui Tudo o que não se tem é por aquilo que se luta Veio para o passado e digo que esta vida é uma puta É nas ruas do presente que me lembro do passado É nas ruas do presente que me olham de lado Já estou neste filme há muito tempo Aquilo que foi feito foi varrido pelo vento Sou um fracasso que procurava o melhor E a perfeição tornou-me um fracasso maior Professionista me tornei Sem saber caguei Ninguém Agora é aquilo que serei Ser reputivo no meu trabalho Quem dera é para a terceira vez peixe passar a primavera Verão, outono, inverno assim se segue Sem nada feito a minha vida prossegue Não gostava nada daquilo que produzia E a minha vida entrou na monotonia É estranho seguir em frente e ver a vida andar para trás Porque eu não faço hipótese é hipótese que me faz Vida, mais que a vida me destas Vida, mais que a vida me destas Mesmo caindo muitas vezes a minha postura mantive Muitos ficaram contentes pelo insucesso que tive Será que a minha música soa como um aborto? Será que só lhe deram valor quando estiver morto? Deixei gotas de suor e tudo o que foi percorrido E hoje em dia ainda não sou reconhecido Será a tua fé de que ganhei por esta cena? Será que tudo o que fiz valeu mesmo a pena? Manter a diferença em cada faixa que gravar As promessas que fiz não as cumpri nem sequer metade Todos me perguntam pela hora da verdade Onde é que lanço? Onde é que mostro o meu projeto? Para que todos acreditem que nunca fiquei quieto Mostrar a todos que não sou um zero à esquerda Mostrar a todos que também tenho tomados na verga Só assim ganharei respeito É com muito orgulho que faço a cama em que me deito O meu objectivo sempre foi seguir em frente Mas a perfeição não me deixa ser independente Vida, mas que vida me deixas 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 Vida, and yang importa A man na بera é que vuel combat Obrigado.